Safra. Lúcio Caldeira traz agora a atualização sobre o mercado de café. É com você, Lúcio. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. A OIC, Organização Internacional do Café, tem realizado estudos sobre o impacto do coronavírus no setor cafeiro. Dessa vez, o estudo analisou a questão do adiamento das compras por parte de países importadores de café e os impactos que isso tem causado em alguns países produtores e exportadores de café. De acordo com a OIC, esse fenômeno deve se intensificar a partir da segunda metade do ano de 2020. E muitos países produtores estão preocupados, porque as regiões cafeeiras são a mola mestra, a força motriz das regiões onde eles atuam. E as outras indústrias acabam sendo dependentes e acompanham o desenvolvimento do setor cafeiro. De fato, existe quase que uma relação direta entre o desempenho do setor cafeiro e o desenvolvimento e o crescimento econômico da região geral onde está inserido o setor cafeiro. E isso preocupa vários países produtores de café. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais.